Estamos aqui hoje no Grotto Canyon, perto de Kenmore, vocês estão vendo aí as cachoeiras congeladas, lindo, 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 final de inverno, e esse caminho que a gente está fazendo se chama Ice Walk, caminho do gelo, todos nós temos umas garras nas botas para poder nos escorregar, do contrário, é impossível andar nesse gelo, isso aqui está igual a pista de patinação natural, ali todo mundo, a cachoeira 100% congelada, lindo, lindo, um ambiente com muitas famílias, um lugar com ar puro, uma beleza espetacular, e esse cânion, que chama-se Grotto Canyon, a gente consegue andar no meio do cânion por horas e horas e horas, sem fim, tem pinturas muito antigas na parede, que parece que foi feita pelos indígenas, olha, o cachorro vem passear também, olha, 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 está mostrando como é que desliza realmente, olha, olha, Você vai ficar conhecido no Brasil agora? Sim! Oh, mais um! Deixa que vocês curtirem as pessoas passando. Aqui, realmente é cachoeira congelada. Parece uma coisa assim de bolo de aniversário de criança, feita artificialmente. Tão lindo que é. Ali um cara descendo segurando na árvore, para não levar um tombo. Vamos chegar ali perto da cachoeira, para ver. O dia está lindo, o sol está uma delícia. A gente sentiu um pouquinho frio no início, porque estava em uma área desprotegida, com o vento. Mas agora estamos aqui, olha. Uau! Cachoeiras congeladas do Canadá. Tá frio pra carálu. Sim, de novo. Tá frio pra carálu. O que significa? É muito, muito, muito calor. Luka? Você está divertindo hoje? Luka está indo ali nas costas. Luka está indo ali nas costas. Você está muito calor? Sim, é muito, muito calor, mas não. Eu estava esperando que se insulte. Não, mas depois a última palavra é uma palavra ruim. Ok. Luka, você quer andar um pouco? A gente vai continuar no cânion. Mais um tempo. E... Está tudo derretendo. O que acontece é que derrete com o sol. A noite fica menos dez, menos quinze, essa época do ano. E aí congela de novo. Derrete, congela, derrete, congela. E... Isso aí, olha. A gente vai continuar andando no meio do cânion. No verão é como se fosse outro lugar completamente diferente. No verão fica tudo verde. Cresce todo tipo de musgo nas rochas. E... As pessoas fazem milhares de domens, que é aquele empilhamento de pedras. Ali vão eles, olha. Caminhando... Respirando esse ar puro, delicioso. Do Grotto Canyon. Deixar vocês curtirem aí. Vou arrumar mais um pouquinho as cachoeiras congeladas, que é um espetáculo realmente lindo, 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 lindo. Um grande abraço para vocês. Dê um like no meu canal aí. Ainda não existe, mas pode dar um like. Um abraço.